No Jardim Itamaraty, aqui em Três Lagoas, os escorpiões estão tirando o sossego dos moradores. Aquele escorpião tipo vinagre, sabe? Conhecido como escorpião vinagre. O Israel Espíndola esteve por lá e conversou com os moradores. A gente vai acompanhar a reportagem agora. Dona Roseli Aparecida Botelho está apreensiva com o aparecimento constante desse tipo de aracnídeo, o escorpião vinagre. Ela reside no Jardim Itamaraty. A casa onde mora com o marido e o neto está cercada de terreno baldio e com mato alto. Para a cozinheira, esse mato alto tem favorecido o aparecimento de vários animais peçonhentos e alguns animais indesejáveis. Muito bicho, muito escorpião, estou achando. Direto. Portanto, ali no fundo mesmo tem uma morada de... como é que chama o nome do bicho? Jabreti? Gambá? Tem gambá até aí no fundo. Direto, direto. Veja a diferença de um terreno onde o proprietário cuida e o outro completamente abandonado. Ficou claro que o abandonado traz prejuízos para a comunidade local. Basta olhar para o muro do vizinho, instalando concertina para se proteger da bandidagem. E o problema se repete aqui no Jardim Itamaraty. Todos nós sabemos que terreno baldio sujo serve também de abrigo para a bandidagem. Mas a dona Roseli mesmo está com medo é do escorpião vinagre, porque o aparecimento deste aracnídeo é grande. O escorpião que tem aparecido na casa de dona Roseli é desta espécie, o vinagre. Ela conta que já encontrou em vários cômodos da residência. No meu quarto eu já achei escorpião vinagre, naquele grandão. No quarto, na cozinha eu já achei. Direto eu acho vinagre aqui. O que mais tem aqui é o vinagre. Mas o médico veterinário Everton Ottoni, do CCZ, explica que esse tipo de aracnídeo prefere ambientes escuros e úmidos para sua reprodução. Os escorpiões querem um lugar fresco e longe do abrigo da luz para se reproduzir, que ele vai se sentir segurança. Por exemplo, debaixo de tambores, na via de esgoto, que é atrás do alimento dele, que é as baratas. Debaixo de um monte de telha acumulado, blocos. Dentro de pedais de calçada que ele tenha, possa entrar, que esteja quebrada. Madeiras de fogão de lenha, por exemplo, amontoada, ele vai entrar, vai esconder, carvão. Entulhos também, esses tijolos quebrados, tem um espacinho que entrou debaixo. É ali que você vai encontrar esses escorpiões. Você não vai encontrar um escorpião debaixo de uma moita de capim, às vezes, que está com toda a vida verde ali. Não é um esconderijo para ele. Ele quer algo mais do que isso. Então, quer dizer, as roçadas são importantes. Mas o que se encontra nos terrenos baldios? Se encontra tijolos, tem terrenos que estão cheios de sujeira. Então, não é simples um terreno baldio com capim. Então, é isso. Eles querem total segurança para a reprodução. Essa época de chuva é onde a época tem que se reproduzem mais. Então, eles querem achar esses locais propícios para se reproduzir. As caixinhas de gordura, ainda mais se tiver vazão, aquelas que levantam. De repente, as pessoas sempre estão limpando e dá para entrar e sair, mesmo no ambiente externo, quanto na rede de esgoto, é isso. É ali que ele vai estar, ali que você vai encontrar, se ele estiver infestado ali no seu quintal ou ali na sua região. De acordo com o médico veterinário do Centro de Zoonose de Três Lagoas, de janeiro a março de 2022, foram 79 reclamações, 74 imóveis visitados, 31 acidentes envolvendo humanos quando o escorpião pica uma pessoa e 11 doações. Vale ressaltar que, apesar do tamanho, o escorpião vinagre não é venenoso. Diferente do escorpião titus serrulatus, esse menorzinho de cor amarelada. Esse sim, é perigoso e pode levar até a morte. O vinagre, o primeiro que eu encontrei na minha residência, na região, quando tinha muita sujeira numa área já periurbana ali, tinha muita madeira, muita coisa do lado da casa e sempre aparecia esse vinagre. Ele vai vir de vários tamanhos, porque pode ser filhote, mas ele é super assustador, né? Tem essa característica muito feia e se alguém chegar a pisar nele, vai subir aquele cheiro de vinagre, né? Aquele ácido no ar, mas ele pica, mas ele não é de risco à saúde humana. Agora, o pequenininho, o amarelinho, que é o que mais encontra, o que a gente mais tem acidente na cidade, mais reclamação, é esse amarelinho, que é o titus serrulatus. Esse é de grande risco à saúde humana, ainda mais se for crianças ou idosos, que aí o risco pode ser maior ainda. Se acontecer esse acidente com algum animal desse, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima da região. O veterinário do CCZ ressalta que não existe um veneno para escorpião. E a melhor prevenção é manter os terrenos limpos. Então, os cuidados é se prevenir, é fazer a profilaxia para que não tenha o acidente, para que esse animal não se instale na sua residência, no seu quintal. Então, pelas vias de esgoto, por exemplo, onde sai água do chuveiro, colocar aquele que fecha, o ralinho que você fecha, a pia da cozinha fechar também, colocar o ralo que fecha, as tampas das pias de lavar o rosto, aquelas tampinhas no tanque, as caixinhas de gordura ficarem bem chumbadinhas, as portas, se ele vir pelo chão, colocar aqueles travesseirinhos que tem dois, um de cada lado, que a porta, comprar um pouquinho mais largo, que ele ficar bem apertadinho no final da porta e na base ali da dobradista, ou aqueles rodinhos que pregam, ou aquela cobrinha que você encosta, tudo isso vai evitar que ele venha e passe por baixo da sua porta. Também no quintal, se for um quintal sujo, se tiver calçadas quebradas, fazer o conserido dessas calçadas para que não seja ambiente dele entrar e fazer a sua morada, a sua reprodução, os muros. Se tiver sem reboco, tudo bem, mas que não esteja quebrado, bem chapiscadinho, para que não tenha nenhum vão do bloco quebrado, que ele possa entrar e se esconder, sem madeira acumulada no quintal, sem telha acumulada, sem bloco, nada de sujeira. Se tiver uma casa com dignidade de se morar com limpeza, não importa se ela seja simples, média ou luxuosa, mas ela tem que estar limpa, organizada, e isso tudo vai prevenir de que esse animal não chegue até essa residência.